Jesus virá, tu és santo Senhor, nós declaramos que é santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Ali de Gessé, cordeiro que venceu Leão de reveals, para sempre vou dizer que é santo, santo, santo Santo, santo, santo Regente das nações, grande Emmanuel Poderoso, magnífico és o rei de Israel Vou te adorar eternamente Vou te adorar Reve o verei e pra sempre vou cantar que és santo Vale a pena chorar, abrir o coração, contar tudo pra Deus Ficar juntinho bem e contar pra Ele qual é o problema seu Deus do céu não resiste quando você insiste, por algo e chora Lágrimas de um cristão, põe o coração de Deus na mesma hora Ela chorou, Deus ouviu lá do céu Como um presente lhe deu Samuel Sara esperou, o momento chegou Deus deu Isaac pra ela E é assim que vai acontecer Quando chorar lá do céu, Deus vai ver Não resistirá, vendo você chorar Vai te dar o que espera Ele venceu a morte, venceu o mundo Tomou a chave, o carro está no controle de tudo E quando Ele passa a terra, treme o mar, se acalma Ele derruba as muralhas pra você passar Ele dá vida a quem Ele quer Até quem está morto Ele ordena e põe de pé Não há quem resista quando Ele passa Ele está passando aqui, está curando, renovando, batizando Majestoso, cavaleiro, forte, poderoso Onipresente, onipotente, seu poder não tem limites Ele está sentado no seu grande trono Rodeado pelos anjos, todos dizem Santo, 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 o cavaleiro, forte, poderoso Santo, 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 santo O cavaleiro, forte, poderoso Santo, santo, santo O cavaleiro, forte, poderoso E o mesmo garimpeiro Que também é carpinteiro da tabela Ele fez morada nova Objeto empoeirado Ele limpou Minha vida transformou Hoje eu vivo história nova História nova Hoje eu vivo história nova Sou feliz, vivo sorrindo Sou feliz, vivo sorrindo Com Jesus eu vou seguindo Vivendo essa história nova História nova Hoje eu vivo história nova Sou feliz, vivo sorrindo Com Jesus eu vou seguindo Vivendo essa história nova A gente chega no nosso limite Que a força não existe E só nos resta o chão Quando a esperança cansa e vai embora Jesus diz, chegou a hora É minha vez Vou entrar em ação E não existe nada que possa impedir Quando ele entra em ação É no limite nosso Que ele diz Eu posso, eu tenho solução Ele move barreiras Faz o impossível Pro fim do céu vencer Tudo o que prometeu Tudo o que prometeu Pra mim e pra você No momento dele Ele vai fazer Quem pediu Pra ser transformado Se prepare Se prepare Se prepare Porque ele vem Ele vem Saltando pelos montes Ele vem Sinta ele aqui Ele vem Trazendo uma vitória Ele vem Já posso sentir Ele vem Ele vem Saltando pelos montes Ele vem Sinta ele aqui Ele vem Trazendo uma vitória Ele vem Levando isso Tua mão Você está sendo curado Você está sendo renovado Você está sendo batizado Você está sendo tocado Você está sendo renovado Ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui Ele já chegou Filho, quando você se ajoelha Para me falar, me contar da sua dor Eu te escuto, pois sou teu senhor E eu não te deixo com essa dor Filho, por mais que você chora Nenhuma lágrima eu joguei fora Eu vejo tudo por dentro e por fora Vou te dar vitória e vai ser agora Filho, estou aqui Podes contar o que sentes aí Eu sou o mesmo, eu nunca mudei Eu sou teu Deus, eu nunca falhei Conheço o teu coração Não tenha medo, segure minha mão Eu te darei forças pra continuar Estarei contigo em qualquer lugar Filho, eu estou aqui Podes me contar o que sentes aí Eu sou o mesmo, eu nunca mudei Eu sou teu Deus, eu nunca falhei Ele é santo, poderoso Ele é maravilhoso É príncipe da paz Quando ele chega, todo mal Começa a estremecer Pois Cristo é demais É só alegria É só alegria A festa que Jesus está só ao lugar pra adoração É só alegria Mas é sempre alguém Querendo me fazer parar, tropeçar Desistir dos meus ideais Enterrar meus sonhos e não sonhar mais O que queres mulher? O que queres mulher? Exista Não insista Mestre, segue seu caminho O que queres fazer? A multidão é muito grande Não tem espaço pra você Deixa eu passar, por favor Deixa eu passar, por favor Nas vestes do Mestre eu vou tocar E nada me impedirá Mas Deus não te esqueceu Ele ouviu O que queres mulher? Essa tempestade irá passar Essa provação irá passar É só você acreditar no milagre Se esse seu deserto for tão grande Acreditar, acreditar, acreditar Vai passar Essa tempestade irá passar Essa provação irá passar É só você acreditar no milagre É só você acreditar no milagre É só você acreditar no milagre É só você acreditar no milagre